CAPÍTULO VI DA CAPACITAÇÃO Artigo 11. O exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades. Parágrafo único. Para fins do disposto no CAPUT, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça. Artigo 12. É facultada ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. § 1º. Os municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no CAPUT deste artigo. § 2º. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. § 3º. O órgão referido no § 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares. § 4º. O órgão referido no § 2º. O órgão referido no § 3º. O órgão referido no § 4º. O órgão Fim que cabe um número de af ====ono dosuem seisariamente være mapas, sem fim sequeみ